Rapaziada, eu estou indo buscar o passageiro lá Meu primeiro dia de nove e nove Na madrugada Agora são exatamente Quinze pra meia noite Então é madrugada né Vamo lá Eu vou gravar aqui Pra minha própria segurança E pra Criar conteúdo pra vocês Pra vocês verem com barulho de roupa Vocês verem com barulho de roupa E pra gente Ah Vamo lá Mãe Maria Esperar aqui um pouco agora Ah, estou de Maria Maria, Maria Caliani Ó galera, tocou aqui ó E eu tô indo buscar o outro pra fazer Eu vou ver se eu não desligo a câmera não Vou desligar a câmera não Aria de mim Oi? Aria de mim Tá pericad? Ah, tá estilendo Pode ir moça Aria de mim Boa 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 Rapaziada, vou ficar outra pessoa aqui, ó Essa outra pessoa aqui, ó Essa outra pessoa aqui, quem será que é, hein? Eu vou venga Ih, cara da forte, ó O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Mas o bagulho é louco velho, você vai chegando Você vai chegando aqui galera Você é louco mano Vou colocar que eu cheguei pra ver o nome da pessoa E aí Beleza? Rai? Beleza? Bom Pode ir? Pode ir Aí galera, buscou ir no carro de passageiros ali ó 9 e 9 O mototaxi na madruga Na madrugada, agora são 2 e 43 da manhã Não tem nada não Não tem nada não Vou colocar que eu cheguei já Não tem nada Não tem nada Isso aqui é Tá bem Que eu acho que o menino lá Tá vindo aí Você é Mateus? E aí, firmeza? Boa noite Vamos buscar outra Outro passageiro ali, galera Alguém doido, velho Uber Uber não, mototaxi A noite Mais parecido como Uber Motor Igual os passageiros ali, ó Deve estar saindo do hospital, acho Eu vou enxergar aqui, ó Tá vendo que a pessoa Não quer 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 Kelvin? Você mesmo Você vai pra onde? Perto de Entanguá? Isso Ali perto dos anel Tá Aí, rapaziada Três e quinze da manhã, hein galera Eu tô aqui, ó Fazendo mototaxi Poxa que a vida Madrugada, hein Vocês tem curiosidade De ver como que é madruga, ó Como que é madrugada Não tem nada Todo mundo dormindo, ó Todo mundo dormindo, ó Todo mundo dormindo, ó Tô indo pro camelo de passageiro ali, ó Mas eu liguei a câmera já Só pra vocês dar uma analisada Como que é a madrugada, ó Nada, na rua A vingora, ó E nada, na rua Nada, nada, nada É bom pra mim A proteção também, né, meu Entendeu, galera Entendeu, galera Eu aqui E... E tá... E tá... E aí 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 Então galera, vou pegar o passageiro que você vai ver Porque o negócio não é brincadeira Eu acho que não é brincadeira, galera Tem que ver o papo meio louco mesmo Eu acho que não é brincadeira Eu acho que não é brincadeira Eu acho que não é brincadeira É pra você? William? William Roberto William, isso William? Segue e vou passar pra eu subir Aham Eu não vou conseguir subir, ele vai pra cá, moça Tá É difícil Nada Pode iniciar aqui? Não pode sim Pode ir? Pode sim Tá Tá, tudo que eu não perco É que galera, doa lá Pala lá, não tá ôtima Pai de que amestima Tchau 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 Se inscreva no canal. Oi Maria? Maria? Maria do ar, o que você quiser Tá Maria do ar Ana, a gente se transforma aí, certo? Aí ela tá, sabe, no medicina que eu coloquei, é roubar fogo, mas ela vai ficar mais pra trás Tá 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 Gostei dessa câmera, sim Obrigado Filma a marinha Tá bom Pois é galera, tô aqui ainda, 4h20 da manhã Tô aqui galera, nessa madrugada Mas daqui a pouco eu vou embora Bom Estou indo embora Não vai, não está o outro passarinho É, não tem ninguém na rua Caraca Olha o que é que eu cheguei Tati 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 Trago Vai Doe Oê? Não Oê? Não sei não Já peço fala Dá barna é boca E aí, eu dou-mei o rapça. E aí-ta? E aí-ta? Tainá? Não é que chegou? Hã? Ela avisou aqui, entendeu? Não, mas tá pronto Acho que ela tá meio dormindo Vamos descansar um pouco Tá indo trabalhar? Não, ele tá voltando Ele tava pintando ele Você pinta a rua? Isso Aqui é a firma? Isso Bom galera, eu finalizei meu dia Agora são exatamente 4h55 da manhã Finalizei meu dia, tô indo embora agora Descansar um pouco Então é isso galera Muito obrigado a vocês todos que assistiu o vídeo Aqui, tá bom? E é isso Eu fiz hoje 264 Duzentos e sessenta e quatro Meu valor O valor da minha corrida hoje foi Duzentos e sessenta e quatro Galera É isso, tchau tchau, muito obrigado e até a próxima Tchau 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 tchau